E aí gente, estou chegando aqui, junto das minhas galinhas Galinha caipira, isso aqui é tachoco, está no ninho aqui, que é o galo Tem as que está soltas, e os pintos a gente prende por causa do gavião Ainda está tão novo, aí a gente prende, mas aqui são tudo galinhas de quintal O galinha terra, o galinha caipira, esse pintinho aqui Mesmo preso aqui, a jibóia veio com o meu oito Com o meu oito aqui, essa outra semana Esse espinto aqui, com o meu oito desses pintos Mesmo preso, a jibóia achou de se alimentar deles Aqui tem um ninho, que é daquela choca Tem oito ovos, aí é, três, seis, oito Tem oito ovos aqui E a gente tem uma outra parte aqui Que é mais novo, que a gente tirou outro dia Aí coloquemos aqui, porque se deixar solto aqui, o gavião come É deixar solto, o gavião come, não deixa Ali tem um caixa de banana Que está aqui Os outros Estão aqui Os outros pintinhos Estão aqui Eu coloquei milho, coloquei água para eles aqui A gente só solta Quando eles estiverem maiores Aí a gente solta Mas até então Ficar aqui preso Para poder eles Ficar mais sabidos Para a gente soltar Ainda tão novo Tô novinho Se soltar E o gavião come E se soltar Não fica um Então melhor a gente Deixa preso Quando ele já estiver Já aprendendo Se virar Se depender do gavião Aí a gente solta Enquanto não se defende Fica preso Aqui tem Um ninho De galinha Aqui A galinha está deitada Aqui Essa daqui tem 10 ovos 3, 6 9 É um lá embaixo 10 3, 6, 9 10 Essa daqui está deitada Com 10 ovos Aqui era um ninho Que foi do Daquele outro Que estava aqui Dos pintinhos Que está aqui Aqui dentro do virgo Solão aqui Está pegando Mesmo seguro E vista maravilhosa Que maravilha de Deus Só tenho a Agradecer Ao meu Deus Por isso aqui Que ele me deu Isso aqui foi Deus que me deu É isso aí gente Isso aqui foi mais Um pequeno vídeo Nosso Mostrando aqui As galinhas Às vezes É predominada Por galinha Caipira É galinha Terra É A gente conhece mais Por galinha de quintal A pessoa vai comprar aqui É galinha de quintal É Não é Aí fica mais Se recuando Para querer Comprar Porque a galinha De quintal É um preço E aqui A gente cria Que compra os pintinhos Para criar É outro preço Então a gente Prefere mais criar A galinha Até para a gente Se alimentar É outra Eu também Quando eu compro Os pintinhos Eu cuido deles Assim Não dou ração não Eles tem que aprender A comer tudo Aí Na hora de vender Mesmo assim O pessoal ainda fica reclamando Achando que é Que não é de quintal Como na verdade Não é de quintal mesmo Fui comprado Mas A gente sabe O que a gente cria É isso aí Esse foi mais um vídeo Meu Um vídeo aqui Da gente Nem só o meu Mas como é É nosso Então valeu aí Jesus abençoe Aí a todos É Vai se inscrevendo Aí que tem muita gente Que assiste E não se inscreve Se inscreva Deixa o seu like Deixa o seu comentário De que cidade Que vocês estão Estão falando Que é para eu mandar Um alô aí Para vocês Jesus abençoe Aí a todos Tchau Tchau